Você quer fazer como a moda só me quer Quando tem sede pra beber eu não sou água Pra matar tua sede eu não sou rede Pra você se balançar Pra você me ganhar Tem que batalhar se quiser vencer Eu só tô meu amor é que me der amor com muito prazer Eu só tô meu amor é que me der amor com muito prazer Meu amor, o meu amor É um amor bem diferente Não é amor que mata a gente Isso assim não é amor Amor é se dar sem pensar no interesse de receber Mas quem receber amor Tem que dar amor se quiser vencer Mas quem receber amor tem que dar amor se quiser vencer Você quer fazer como a moda só me quer Quando tem sede pra beber eu não sou água Pra matar tua sede eu não sou rede Pra você se balançar Pra você me ganhar tem que batalhar se quiser vencer Eu só tô meu amor Tem que dar amor se quiser vencer Transcrição e Legendas Pedro Negri